Boa noite pessoal, tudo bem com todos vocês aí? Meus amigos do YouTube, eu estou indo visitar um fã do meu canal Ele é do Macapá, Amapá, está do Amapá E está aqui em Recife hoje E estou indo visitar ele e encontrar pela primeira vez Esse fã do meu canal, Tassouva Ograda O nome dele é Mili Souva Vai ser um prazer enorme conhecer pessoalmente o Mili Souva Muito legal, ele conversava comigo, mandava comentários nos vídeos do meu canal E soube que ele está aqui em Recife Hoje de manhã eu fui para João Pessoa passear por lá E eu soube agora à noite, ele falou comigo Aí aproveitei, vou visitar ele Porque É muito difícil, sabe, encontrar esse fã Ele mora muito longe, no Amapá, muito difícil Aí se ele está aqui em Recife Aproveitei e encontrei ele Vamos lá Chegando aqui agora no hotel Onde ele está hospedado O hotel Marante É lá na frente Vou ter que estacionar a motocicleta por aqui perto Vem um local para estacionar a moto E aí, meu povo, vai Beleza? Boa E aí, que milagre é esse? Encontrar o cara de usar uma pata Vem pra cá Onde ele vai gostar? Nossa! Onde ele vai? E aí A próxima é muito boa. é mais fia, o baixo da costa é mais fia do que essa, é confortável, já andei nela, é mais silenciosa e vibra mesmo, é bom viajar, essa vibra mais, o motor mais forte, vibra mais, a costa é mais suave para acelerar, é muito boa a proteção da costa, é excelente. E aí pessoal, aqui está o Mili Sova do Amapá, foi um prazer imenso conhecer esse camarada aqui, inscrito no meu canal e fã do meu canal, foi um prazer imenso te conhecer, esse é o irmão de Ângelo, eu já conheci Ângelo de Natal, viu, muito obrigado, foi um prazer imenso, vou lá agora para casa descansar, e o vídeo vai sair no canal, tá piscando aqui, quem foi que ligou a moto foi ele, o Mili Sova, ele ligou a moto para mim, o fã do meu canal, o Vitinho, eu vou mandar um vídeo para você, ele ligou a minha moto também, aí eu mandei ele ligar a moto. Olá Mili Sovão, mais um aperto de mão aqui, você é irmão de coração, e eu espero que outro dia te encontrar, viu, rapaz não dá vontade de ir embora não, dá vontade de ficar aqui com vocês, você é meu irmão, eu vou lá, foi um prazer te conhecer, fui. Muito legal pessoal, é muito bom conhecer pessoas que me admiram, o Mili Sova é gente super bacana, muito obrigado pela atenção e foi um prazer imenso conhecer você e sua esposa Antonieta, gente muito bacana, amei de verdade. vou lá, mando um forte abraço para vocês aí e para todo mundo, para todo mundo no canal. Fui pessoal, vou lá, tchau, abração.